e ganha dinheiro apenas clicando exatamente isso que vou ensinar para você neste vídeo imaginar você quer curtir a vida com sua família viajar o tava cansativo de procurar um emprego agora é o momento para você pensar sobre essa oportunidade se você vai colocar a mão para você vai começar a fazer o não é assim que eu vou conseguir ajudar você realmente a descobrir uma nova forma para ganhar 50 dólares 100 dólares 500 dólares apenas fazer algumas coisas bem simples na internet mas eu preciso sua atenção para ouvir o que tô falando para assistir até o final porque dessa forma você vai ter sucesso seja feliz porque agora você não vai precisar investir nada é totalmente gratuito usando o seu celular ou qualquer outro dispositivo agora eu quero convidar você para se inscrever no canal deixar seu like compartilhar com mais pessoas aqui você vai receber conteúdo para ganhar dinheiro na internet imaginar hoje você não tem necessidade de ganhar dinheiro mas você conhece alguém que está passando por necessidade let's go bom pessoal o site que eu vou apresentar para você é favor a filha você não vai precisar realmente investir nada não vai precisar fazer trabalho financeiro não é isso não é mesmo não vai precisar mas tudo que você vai precisar fazer é sempre que vou ensinar neste vídeo para você favor a filha de como funciona pessoal imaginar Flávia é uma plataforma onde as pessoas vêm de serviços deles e ganhar dinheiro imaginar você não tem capacidade você vai prometer essa plataforma e assim que você promete as pessoas entram e você ganha uma comissão sem precisar trabalhar sem precisar fazer nada para quem vai trabalhar é a pessoa que você vai convidar é assim que vou mostrar para você como ganhar dinheiro no fervor talvez você já conhece essa plataforma eu falei muito sobre essa plataforma porque eu ganho o dinheiro nessa plataforma eu quero você também ganha tá por embalado tem pergunta dúvida assistir até o final porque eu vou responder todas as suas dúvidas olha aqui começou um plane após plano de comissão que tem que tem no favor olha aqui cpa você pode ganhar sem 15 a 150 dólares de cpa agora o que é cpa tem Flávia também o que agora o que eu sei que você pode não entender Flávia cpa comício como funciona ofertas deles são disponível você convidar uma pessoa você ganha uma comissão de 15 até 150 dólares isso vai depender da pessoa e você vai ganhar a pessoa e você vai ganha uma pessoa desenvolver um design um logo pode ser 100 dólares 200 dólares 50 dólares isso vai depender da pessoa e você vai ganha você ganhar uma comissão se fosse você que convidar a pessoa pode ganhar 150 dólares simples sem fazer nada tá preparado gostou olha aqui algum serviço que tem aqui esse é um serviço 150 dólares você pode ganhar até nessa nessa plataforma quando você convidar uma pessoa a executar um serviço com cliente tá vendo tá vendo 150 é todos os serviço você pode ganhar uma vez duas vezes três vezes agora 50 dólares é serviço mais simples exemplo fazer uma animação de vídeo um logo é sempre está vindo agora vou mostrar para você no panel 50 dólares pode ganhar tá vendo esse peço essa pessoa vai desenvolver um animation vídeo vai ganhar 50 dólares tá vendo você vai ganhar com fome do trabalho que a pessoa faça pessoa criar um logotipo criar um vídeo de animais e criar uma introdução é escrever um e-book e 50 dólares vai pagar para você desenvolver um site e mexer no web wordpress desenvolver um eco mas você ganha 40 dólares logo web programing o website profundo você ganha 30 dólares e outros como áticos virtual assistente e listras em voz over você ganha 25 dólares só categorias de trabalhos e outros demais você ganha 15 dólares exatamente isso meu amigo são categorias de trabalhos que pode dar dinheiro para você quando você convidar uma pessoa uma pessoa mas a melhor forma é quando você convidar um serviço pro agora eu sei que você tá com dúvida ainda mas como eu vou convidar aí você pode ganhar até 150 dólares por dia e 4.500 dólares por mês isso não é pegadinho funciona olha aqui a ui vai de best fashion artigo foi o bem você ganha 150 dólares por isso isso você não vai fazer não é você que vai fazer você vai conectar os profissionais com as demandas que tem no mercado não é você meu amigo e favor a filhete é esse cara agora vamos falar sobre favor aí para ver árvore de quando você compartilhar seu link e você ganha um 10% de cada compartilhamento que você que você fez e tá claro imagina você vai lá você vê uma pessoa que postar um serviço e você compartilha e é uma pessoa aqui entrar em contato você ganha 10 por 100 o que vale 10 dólares do preço do serviço porque você está promovendo o favor tá ligado então dessa forma você consegue ganhar dinheiro dinheiro você consegue realmente ter uma renda sem precisar fazer nada imaginar você não sei onde você vai compartilhar seu link nas redes sociais uma vez e começar rendendo dinheiro para você você tá dormindo é algo que deixar uma pessoa milionário é quando a pessoa conseguir ganhar mais do que ele ela gasta imaginar você ganhar 150 por dia você não vai gastar 150 dólares por dia então assim que você vai ter um um uma economia agora para você fazer seu cadastro você vai vir aqui junto ao aplicar no jornal você vai preencher com suas informações bem bonitinho preencher tudo você vai escolher por e vai lá no primeiro depois seu nome e sobrenome seu endereço e os m uma senha confirma a sua senha a cidade onde você está onde você está linguagem que você fala você configura tudo bem bonitinho até tem português seu número de telefone seu skype se você tem porque não é obrigatório você clicar no nex assim sua conta já está no caminho meu amigo não é nada de outro mundo eu preciso uma ajuda de vocês se esforçar um pouco mais agora a gente vai ver por ser mais como funciona olha aqui esse é um serviço que custa 150 dólares você vai ganhar quando você convidar uma pessoa isso é a melhor maneira para você ganhar dinheiro gráfico em design ok se você vir gráfico em design você vai ver aqui tem uma demanda muito grande no mercado muitas muitas pessoas estão procurando designer para desenvolver algo e você vai ser essa pessoa você vai conseguir ganhar dinheiro com isso então olha aqui provei vai sem dólares tá vendo é mesmo não precisa assustado está aqui não não sou eu que estão colocando você não precisa estar duvidando o que você precisa entrar na plataforma para dar uma olhada aqui exemplo tá vendo dá uma olhada pessoal vai desenvolver e vai ganhar esse valor porque não é você você talvez tem dúvida você talvez tem medo você talvez não quer esforçar mas eu sei que vocês são pessoas boas que tem vontade de ganhar dinheiro pode ganhar 150 por dia pode ganhar mais pode ganhar várias vezes somente você seguir agora onde você vai divulgar você vai entrar no reddit.com é uma plataforma onde você pode divulgar seus links tá porque eu sei que você estava preocupado mas onde vou divulgar não sei agora você sabe meu amigo é reddit.com você vai entrar lá você vai na barra de pesquisa você vai escrever reto braille logo por exemplo esse é um exemplo apenas um exemplo você vai ver aqui tem muitas pessoas falando sobre esse assunto tá vendo o que você vai entrar em contato com o desenvolvedor com gráfico com designer você vai ganhar sua comissão porque a a plataforma já tem inteligência para saber se é seu link e você conseguir a 150 dólares por dia olha aqui o dozenibody no reto bairro pode perguntar aí a liberdade um monte de pergunta aqui você responde com seus links porque assim que você vai conseguir convidar as pessoas eu sei que você não conhece muita gente conhecimento e talvez você mora no exterior não tem tanto confiança mas calma esse site não precisa até confiança tá você pode pesquisar outras coisas é assim que você divulgar seus links nessa plataforma as pessoas vão 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 conhecer vão te conhecer é assim que você vai conseguir ganhar dinheiro por comissão usando o o que você vai fazer eu sei muito de você já vem da fábio é muito antigo cara quando é antigo e fica mentindo no mercado mentindo no mercado porque é uma plataforma boa se é uma plataforma boa aproveita para você também ganhar dinheiro quem tá ganhando não estou no outro mundo 150 dólares por dia você vê absurdo dinheiro mais funcional tá nada de absurdo o mundo tem muito dinheiro nós que precisamos correr atrás deste dinheiro agora vai lá na categoria graphic design for é uma é uma outra plataforma graphic design form é uma outra plataforma que você pode entrar para divulgar seus necks tá vendo então vai lá no graphic design você vai lá no facebook.com você vai ver milhares de pessoas que estão conversando sobre design e você vai conectar os profissionais os os gráficos com fábio servais você vai ganhar 150 dólares apenas usando o seu celular e clicando para compartilhar seu leque não vai precisar ficar trabalhando a noite toda um dia a hora toda não somente faça seu cadastro você vai ter um leque esse leque você divulgar nesses formes que eu compartilhei com vocês e você vai conseguir encontrar pessoas para ajudar você ganhar dinheiro diariamente se você gosta essas oportunidades se inscrever no canal deixa seu like e compartilhar com mais pessoas estamos junto tchau tchau